Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje o tema são lentes de contato, porque como vocês já viram em alguns vídeos anteriores, eu recebi lentes da Sugoi Lentes e eu acabei filmando todo o processo inicial logo após eu receber as lentes de contato. Então eu quero mostrar os primeiros passos após você pedir, comprar sua lente e ela chegar em casa. E é isso, vamos começar esse vídeo que vai ser bem curto, mas também vai ajudar bastante gente que tem aí o primeiro contato com as lentes. Vamos lá! O primeiro passo, observa bem todas as informações que vieram na caixa da sua lente de contato, principalmente a data de validade, porque nesse momento que você vai abrir é que você tem que anotar a data e marcar daí para frente quando que você vai ter que trocar essa lente de contato. Em relação ao case que geralmente vem junto, você pode ter um cuidado a mais e esquentar este case em água quente por alguns minutinhos só para matar qualquer bactéria ou tirar qualquer sujeira que possa ter. Atualmente a maior parte das lentes vem nesta embalagem plástica. Para abrir, com uma das mãos, segure bem firme com a parte desenhada para cima. Com a outra mão, segure na ponta maior deste plástico de fechamento e puxe bem firme em direção ao centro. Se acontecer da lente ficar grudada no plástico, somente retire com a ajuda dessa pinça especial de lentes de contato ou bem delicadamente com a ponta dos dedos e coloque de volta no líquido. O próximo passo é encher o seu case com esse soro que é específico e especial para lentes de contato. Não utilize água ou qualquer outro soro, utilize esse que é para lentes. Depois, você pode retirar a lente da embalagem plástica, com muito cuidado, preferencialmente com a pinça. Você vai jogar esse líquido que veio fora. Com as mãos bem limpas, você vai colocar a lente na palma e vai utilizar o soro de lentes para fazer uma primeira limpeza. Aqui eu utilizo essa pinça que é especial para lentes, que ela tem um silicone na ponta e vou limpando bem delicadamente. Você também pode sim utilizar a ponta do seu dedo, mas tome muito cuidado com a sua unha para não rasgar a lente. Então, você vai colocar a lente dentro do case com o soro e o que você usou para limpar, você pode jogar fora. Desta forma, aqui temos a lente de contato já dentro do soro. E o recomendado é que você deixe essa lente neste case dentro do líquido do soro por pelo menos um dia antes de você usar e testar a lente de contato. Então, você pode fechar o case e guardar essa lente em algum lugar que não pegue sol ou que tenha uma temperatura fresca. Após as 24 horas, você pode novamente lavar a lente de contato com o soro novo. E aí sim, vai ser o momento de você testar a lente de contato e finalmente colocar nos olhos. E aqui eu mostro o resultado dessas três lentes que eu ganhei da Sugoi Lentes, a lojinha que tem no Shopee, que eu amei todas e vocês podem ir lá conferir. Mas também lembre-se de curtir esse vídeo, comentar se você tem dúvidas ou o que você quer saber sobre lentes. Também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. É isso e eu vejo vocês na próxima. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!